A agremiação mostrou porque o homem, no auge da sua vaidade, tornou-se escravo de um dos elementos mais curiosos da humanidade, o espelho. Com um enredo, no espelho me inspirei, por seu reflexo me apaixonei, no compasso da vale-samba você pode ser o rei, a escola chamou atenção pela exuberância das alegorias e fantasias, abusou da magia para mostrar como a secreta invenção foi trazida de Veneza pelo rei Luiz. Por meio da magia do espelho, refletiu na avenida as mudanças ocasionadas pela nova diretoria. O desfile da vale-samba durou 1 hora e 5 minutos, azul e branco se mostrou forte na busca pelo título do Carnaval 2011.